Música Estamos aqui com Tibera L, que é o porta-voz do Grupo Alamedas. Tibera, boa noite. Boa noite sim, muito obrigado. Bem-vindo à Rádio 20. Tudo bom, muito. Bem-vindo ao Batalhão Maior dos Alamedas 4. Eu sou o Cão Grande, um dos entregantes do Grupo Alamedas 4. Daqui falas com o T-Rui da primeira linha, Alamedas 4. Sou o Jói, integrante do Zalameda Squad. Eu chamo-me Deca Kulo, sou membro do Zalameda Squad. Tibera, quem são os Alamedas? Bem, o Zalameda Squad, digo eu, que é uma força política ou militar, isso é dentro do território nacional Angola. É um grupo que hoje formou uma coligação de jovens muito forte, no intuito de mostrar aquilo que é a massificação e atividade de caráter social, no sentido de dar o bem-estar de todos enquanto sociável. Quando e como se formou o Grupo Alameda Squad? Ok. O Grupo Alameda Squad foi fundado em 2000, o porquê? Acho que houve uma necessidade, por causa das escolas e tal. Nós andávamos na rua e na rua já encontramos outros grupos, como por exemplo os HDA, era um dos grupos que também nos davam dor de cabeça. Então é para ouvir a necessidade que me fez também entrar no Grupo Alameda Squad. O Grupo Alameda Squad surgiu na década de 2000, então naquela época era uma febre em todas as bandas, ter um grupo para defender a sua tropa, então foi aí onde surgiu os Alameda Squad. Como é que eram caracterizados? Como todo mundo sabe e está bem consciente, Alameda Squad era caracterizado como um grupo de granel, nós éramos granelistas ou perturbadores de silêncio na cidade mesmo, era muito Alameda Squad era muito Alameda. Libera, e olhando para o passado, o que é que aprenderam com esses erros? O que é que não faria nem morto? Bem, é sabido, é sabido e é tido que todos somos filhos de Deus. E ser humano por natureza errante não é convincar. Esse passado, esses erros, hoje, levam-nos a praticar gestos de âmbito social. Esses erros do passado, hoje, nos levam a refletir e a fazer aquele que é o balanço sobre a raça, para que a integração, hoje, a participação seja positiva, porque a gente olha no feito, a reflexão, o balanço, a perna só é a perca de tempo. Mas, com aqueles erros, realmente, hoje, já estamos aí a fazer coisas com que a linhagem seja associavelmente aceita. Espetáculo. Atualmente, o que é feito das Alamedas? Atualmente, o Grupo Alameda é um grupo de paz e amor, festas. Temos elementos do grupo dentro da sociedade, fazerem coisas boas. Temos membros do grupo na polícia que são chefes, nas forças armadas que são chefes. Queremos ser vistos como outras pessoas. Mudamos, já não somos mais aquelas pessoas grandes que faziam confusões, faziam assaltos e outras coisas que já fizemos. Queremos ser vistos como, hoje, integrantes na sociedade com uma outra visão. Como é que era caracterizado o grupo? Bem, o Grupo Alameda teve uma caracterização muito difícil, mas que também dá para ser estudado agora aqui. O Grupo Alameda era caracterizado no sentido de práticas de atividade antissocial, ou práticas que tinham desconforto social, que a sociedade via como se fossem terroristas. E a prática de gênero que levou este grupo ao exército a dar um tempo, um apagão, para que viesse com as novas clarezas. Tudo o que nós estamos a fazer aqui é criar um grupo de solidariedade, para ajudar pessoas favorecidas cá na nossa capital de Luanda. Ok. E do que podemos esperar, de hoje em diante, do Grupo Alameda? De hoje em diante, do Grupo Alameda, podemos esperar muita coisa boa. Temos um programa que é para fazer solidariedade, ajudar aquelas pessoas mais favorecidas, aquelas pessoas que necessitam mesmo de ajuda, nas periferias, seja cá no centro da cidade. Temos muita gente a sofrer, a comer nos lixos, e procurar ajudar, sabe, entender quais são os problemas que essas pessoas estão a passar, para nós pudermos ajudar. Não basta só dar comida hoje, amanhã vão ter fome de novo, vão voltar no mesmo sítio. Então, saber qual é o problema que eles estão a passar. A origem, nesse caso. A origem, exatamente, para nós podermos fazer uma coisa melhor. E sobre o enquadramento, como é que foi para vocês se reenquadrar em nossa sociedade? Diante do passado, das histórias que foram contadas, foi muito difícil para vocês? Ok. Sinceramente, foi muito difícil, porque fomos apontados muito dedo. Muito dedo mesmo, por quê? Porque nós temos família. Então, a família, quando se aperceberam, já estávamos. Já estávamos lá, e o nome do Grupo Alameda Squadra já estava muito distante. Exato. Então, foi muito, foi muito mesmo, foi muito pesado mesmo, para a nossa família, principalmente. E ser aceito no meio social? Trabalho, sociedade, como é que foi? Olha, isso eu agradeço. Eu agradeço o nosso governo. Exato. Nosso governo não esquece ninguém. Fomos bem recebidos. Temos ali, uns estão nas Forças Armadas, uns estão na Polícia, estão bem enquadrados. Estamos a fazer uma coisa para o país, estamos a contribuir mesmo para o país. Muito obrigada. Obrigada a eu. De hoje em diante, o que será dos Alamedas? Qual é a visão que querem transmitir à sociedade? A visão que nós temos a transmitir à sociedade é que quem estiver nesse mundo que nós tivemos no passado, que deixem, porque não é um bom sítio e não será um bom futuro para eles e não serão bem aceitos na sociedade. É isso que eu deixo para as pessoas que estiverem também no mundo onde nós já tivemos. Como todo o grupo tem um líder, eu quero saber, quem é o líder dos Alamedas? Bem, até o momento, temos como líder do grupo Alameda Squadra o senhor Zé Carlos, que é o Sete Tiro. O Sete Tiro, desde então, partido da eleição do senhor Sete Tiro, até hoje e a este momento, ainda não criamos nenhuma destituição, por falta de união ou presença constante dos integrantes. Mas, já com esse reencontro ou reativação, acredito que já está em carteira a organização hierárquica do grupo. Mas, por uma questão de posição respeito ao patriotismo, temos aqui o Sete Tiro. Uma comparação do passado e atualmente. Qual é a retrospectiva que eu faço? Qual é o balanço que eu faço? Essa é uma pergunta muito bonita. Muito bonita por quê? Porque acho que o passado me fez aprender muito. Não gostaria até de falar do passado. Como aprendi e estou arrependido. Então, nós já estamos na sociedade, estamos bem enquadrados e aí a vida continua. Ouvindo a história dos Alamedas, de como é que eram vistos, eu gostava de saber como é que foi o processo de aceitação na sociedade? Se reintegrar, tanto na vida profissional, pessoal. Como é que foi esse processo? Foi muito difícil? Obrigado, até porque acredito que é uma questão superintendente para os claros ouvintes, é muito pertinente. Para dizer que foi difícil, foi difícil porque o fator, o fator primordial no contexto da mudança ou da reintegração foi a consciência. E lidar com a consciência do ser humano não tem sido nenhuma tarefa fácil. E logo, a reintegração foi mesmo um processo difícil. Mas tudo se encontra com o mando de Deus, graças a Ele, Pai Todo-Poderoso. Hoje, o Grupo dos Alamedas é tido como uma conjuntura, um coletivo de jovens, com disponibilidade e educação para se reenquadrar socialmente. Dizer que estamos já com a sociedade, não de uma posição ou não no contexto de sermos homens de peito de ferro, mas sim numa posição de humano, hermandade e humanismo, para, como os demais, fazermos uma força e servirmos a sociedade. Não foi nada um processo fácil, não foi, não, não foi, não. E sobre essa não aceitação, foi difícil se entrar no meio social? Foi, 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 bem difícil. Os Alamedas olhavam mal, olhavam como bandidos. Já fizemos coisas que hoje não se orgulhamos e os Alamedas não aceitaram. Hoje se aceitam porque vem a mudança do nosso lado. E é isso. Queremos saber agora qual é a finalidade desse reencontro? Cara, os Alamedas nunca ficaram desaparecidos. Não, nós estamos sempre. Além disso, tenho a dizer que talvez esse pequeno apagão que se deu no seio do exército foi por causa de algumas questões internas, mas já foram tratadas, já foram tratadas. Os Alamedas existem sempre, acredito, desde 1990 e tal. Só tivemos algum tempo, porque o grupo sofreu umas alterações naquilo que é a posição de cada. Cada um foi adquirindo a sua posição social, como eu tive que ir para outros pontos do país, como os demais também tiveram que deslocar. E os cá ficaram também preocuparam-se em assumir as suas responsabilidades pessoais. Não significa que foi ausência da marca, não, não, não. Estamos sempre presentes, estamos sempre presentes, filha. Tu acha que atualmente a vossa vida serve como um exemplo e um testemunho para a juventude vindoura, não é? Sim, é, é. Isso é, muita gente tem que seguir como exemplo o que nós fizemos para não cometer os mesmos erros que nós fizemos no passado. Porque eles viram o que nós fizemos, deixamos de fazer o que aconteceu conosco, o que aconteceu com os outros, para eles não caírem no mesmo erro. É isso que eu peço. Fala-se muito sobre as ramificações existentes no Grupo Alameda. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Bem, sim, posso, para dizer que as ramificações tiveram a sua existência a partir da repercussão que a grande marca Alameda Squadra ganhou. Isso é a nível do solo, não do território do solo. Porque é sabido onde há solo há sempre habitantes. Onde há habitantes deve sempre aparecer alguém como Alameda Squadra. E cada um foi criando as suas descrições, as suas instruções dentro, ou essas marcas dentro do grande exército Alameda Squadra, não é? Em que temos ali, por exemplo, os janguistas, a última linha. Estamos aí com os BMs, também o BM que são grande tropa que ganhou repercussão. São os metralhas, não é? Os caveiras, os morteiros, cabeça rapada. Temos também os Saddam, os talibãs. Ainda além disso, temos os Caculo Squadra, isso é prenda, prenda junto a Pepe. E para dizer que vou dar um pulo mais além, aquilo que é os grandes pontos que o território tem, que é a cidade de Lubanco, dá um grande suporte sobre o grupo, que é Alas Squadra. Alas Squadra, sim, senhora. As ramificações têm um sentido passivo ou, então, uma posição aceita por causa das contribuições que eles prestam ao grupo. Tanto faz no sentido político como militar. De uma ou de outra forma, eles não mostram desistência, porque sabemos que Alameda Squadra é um grupo com tarefa não fácil, não é? Mas, com as ramificações do grupo pilhante, ou então, que são os escalados, então, nós, uma vez unidos, tornamos mais fortes. Por isso é que somos todos nós unidos para uma única causa. Sempre Alameda. Tibera, e para terminar, quais são os projetos? O que é que podemos esperar daqui em diante dos Alamedas? Para começar, é só dizer que hoje, hoje, o grupo mais organizado enfrentará uma tarefa difícil. Uma tarefa difícil. A princípio, temos como grande objetividade espelhar o bom nome do grupo Alameda Squadra, fazendo referência naquilo que foi o nome Alameda Squadra perante a sociedade. E esse é um dos grandes objetivos que a gente tem agora. É espelhar o bom nome que o grupo tem para com a sociedade. Segundo, é enfrentar os grandes desafios também como colaborar naquilo que são as atividades, não é? Que têm caráter confortável e asseguramento social, de maneiras que contribuímos para que a sociedade cresça, que cresça práticas de gênero que serão aceitas com amor, espírito, carinho e saludo. Muito obrigada, Tibera. Obrigado, digo, Alameda. Também gostaria já para dizer que Alameda Squadra, hoje em dia está presente na sociedade para uma oportunidade para uma prática, um conforto social. Já não é o Alameda que nós conhecemos, já não é o Alameda que você conviveu e gostava. Só me resta dizer que carregamos aqui para o reencontro e a união, a reativação, espírito, amor ao próximo, consentimento afetivo para com a sociedade e estendermos a mão no contributo que cria o bem-estar social. Por isso é a razão dessa reativação do grupo Alameda Squadra. Espero que todos nos aceitem como irmão, que desculpem. Não, não desculpem porque não pedi desculpas. Já agora como porta-voz, penso as minhas sinceras desculpas pelas práticas feitas pelo grupo que nos levou à perca de tempo. Hoje voltamos para mostrar que as nossas mãos também têm atividade que possam alavar e dar contributo à sociedade. Mas, irmãos, sinceramente estamos de volta para estar com vocês no mesmo caminho e juntos seremos mais fortes. O passado ficou no passado? Jamais. A única coisa que vamos buscar do passado, que até hoje está conosco, é a palavra de Deus. Porque do resto já não existe em nós. Tibera, tem aqui alguns nomes de pessoas que foram muito conhecidas, que de alguma forma me tinham assim um bocadinho de medo de algumas pessoas, como Sete Furos, Tim Nelson, Decapa, Zé Fuso, Castanho, Joy, Ivan, Chigali, Isuso, Toimira, Capachou, Ivo, Budkis, Padrão e Spope. Falem-nos um bocadinho sobre eles. Eu tenho certeza que dentro do exército, a Alameda Squadra teve as mesmas posições especiais. Foram tidos até agora como militantes ou tropas de ponta, em que a sua posição até hoje são diferenciada com os demais e eu lhe tenho como especiais. Porque por eles valiam desde o grupo. O Sete Tiros, que está aí acima, tomou a iniciativa e do princípio do grupo ou da fundação, em nenhum momento, sobre o que recuar em nome da tropa. Temos aí o Tim Nelson, como é sabido que um, por muitos valemilhões, teve sempre a para-passo do nosso, desde então, líder, que é o Sete Tiros, com o seu suporte e o seu jeito de fazer as guerras, que são os granis. Criou a sua marca, a sua referência no seu coletivo. Desde já, com todo respeito, Tim Nelson, o meu vulgar, o meu padrão, o meu chefe, aquele one love. Decapa, Decapa, conquistou também a sua referência naquilo que é a chuleira de Zalameda Squadra. Ele chegou a conquistar o topo. Isso, 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 isso é sabido e que deve ficar aqui já bem claro. Bem claro. Temos que ser humildes. Decapa, após, o grupo verificar a ausência do líder, que é o Sete Tiros e mais membros militantes, como Tim Nelson, o Jóio, o Alicato, o Vera Mar, nós todos depois mostramos fuga. Decapa não recuou, continuou a recuar o nome da tropa e mantém o silêncio. Mas, a fim disso, a fim disso, a fim disso, esquecemos que o Alameda Squadra teve momentos especiais. momentos especiais vindo com a batalha mais forte que exemplificou e derretou os inimigos no barro operado. Essa batalha que foi comandada pelo nosso senhor, o avô da tropa, que é o senhor tão grande, que hoje em dia se faz presente e está aqui conosco, só não mostro por uma questão de ética. Também criou as suas marcas com sua tropa de choque, que é o Zé Fuse. o Zé Fuse, grande camarada, grande camarada que a ele eu tenho muito respeito e tiro o meu chapéu pelo tempo que temos na guerrilha. Já o Castanho, o Castanho atendeu a nova geração, a nova geração que teve contato, convivência com os cotas, que somos nós, e transmitiu a geração dele de uma forma afetiva e calorosa e nos trouxe tropa que a gente preparou para o futuro, para o futuro, em que atendeu ali os demais, acredito que até teve a razão da existência da UNITA, os da UNITA, teve também a participação na fundação dos janguistas e por outros mais. Já o Jói, já o Jói, é um senhor, é um indivíduo, é um guerreiro, um militante, que deu o seu contributo na fundação, não é? E até hoje se faz presente na listagem da fleira do exército Alameda Squadra. Eu tenho ele como líder, tenho ele como um conselheiro, tenho ele como um comandante, a seguir e a obedecer as normas que o senhor me dá. O Ivan, de igual modo, fomos integrados no Grupo Alameda por intermédio daquilo que a defesa do município de Sambizanga deu o seu suporte, mas infelizmente não se faz presente e aquilo que honra patriota, eu penso um segundo a terra que seja leve, morreu na frente dos combates, mas não está comigo, já não quero mais aprofundar quando o Ivan. Chega ali, de igual modo, são tropas que morreram em nome do exército, e surso de igual modo, são Alamedas de raiz, e de mira igualmente o Capachó, o Capachó, é pá, é o nosso mini que de um ou de outro modo não mostrou desistência, nem sequer, morreu, dizer que conhece o que recuar, mas também, mano, eu lhe tenho respeito, mesmo com a terra sobre ti, estou sempre contigo, vivo da Kona, é um grande camarada dentro do Zalameda Squadra, mesmo ausente, para dizer que, por mim, ele ainda está comigo, está comigo, só não o vejo, mas está comigo, de tudo o que fizemos na nossa vida não se apaga, jamais, só Deus sabe dar destino e tratar as coisas de uma forma divina, mas, mano, Grupo Alameda Squadra, jamais, esquecerá, é, Putuquice, Putuquice, é um camarada, que, de uma, de outra forma, nunca, desistiu, teve sempre nas contribuições teóricas, políticas do partido, nas opiniões, escotas, teve sempre aquele sentido de respeito ao passado, porque é sabido que quem não respeita o passado, o seu futuro não será fortalecido, e ele nunca esqueceu desse promenor, teve uma relação, não sei, do exército, boa, positiva, por isso que a gente hoje honra em homenagem ao nosso Putuquice, Pedrão, Pedrão foi homem de guerrilha, desde então, quando o Alameda Squadra mostrou-se como um dos maiores exércitos de África, o Pedrão nunca se mostrou desprevenido com seus meios militares, sempre fardado, com a sua arma na linha de frente, dirigindo-se para a guerrilha do combate, mesmo perdendo, ele sempre mostrou que é um grande guerreiro, porque tem um promenor, dentro daquilo que são as atividades militares, tem-se dito que o verdadeiro guerreiro, não aquele que ganha a batalha, mas sim aquele que participa em todas as guerrilhas, perdendo como ganhando e preparando-se para retomar os próximos combates, e é esse caráter que o Pedrão teve, esse pop, é um líder que eu tive na minha vida, o pop, eu digo que sem menos ou mais palavras para um líder que eu tive na vida, porque para mim um líder é aquele que sempre aconselhou-me, porque eu tive momentos também que até nem o pai que me meteu na terra eu dava ouvidos, nem a própria minha família que eu tinha como base social, eu não dava ouvidos, mas ele sabia sempre como me encontrar e como transmitir a mensagem para que eu reflita o que é a sociedade, mas nunca tive essa atenção, graças a Deus, se eu soubesse esse pop, devia parar e pensar, mas também ele comigo ainda estamos presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, o meu nome e tu não esqueceste, é Bruno, é Minuto Alento, como é do vosso conhecimento, última linha, te põe na linha, mas nega a linha, eu não falho na pontaria, também sou tropa de artilharia, e tu vande, que ambuta feia, o cara com força.